Continuando essa nossa jornada maravilhosa, você tá gostando? Porque a gente aqui tá gostando bastante de conversar sobre vários assuntos. E nesse momento, nessa parte, nessa roda de conversas, nós vamos conversar sobre empoderamento feminino. Eu disse que aqui é tudo cheio de surpresas, você não sabe o que vem, é pá, vem uma coisa nova. Então, eu quero chamar as duas convidadas dessa nossa conversa de empoderamento feminino e começo chamando ela, a multifacetada, dá até um nervosismo se te falar assim, Priscila Alcântara. Ai, amor. Olá. Cantor, vou até, desculpa, vou trocar o protocolo aqui. Tudo bem? Tudo bem? Que coisa boa, tem você aqui, gente. Olha, peraí, vou introduzir direito. Priscila é cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, dubladora, escritora, atriz, e produtora musical brasileira. Tá bom, gente? Eu sabia agora tudo isso. Olha, não, mas eu quero fazer uma coisa. Ela deve estar cansada de ouvir, mas eu só preciso dizer, olhando pra você, eu gostaria do meu Playstation. Você sabe que eu ganhei um esses dias? Aí eu falei, olha aí, vocês ficaram mexendo o saco a vida inteira, no final quem ganhou fui eu. Não adiantou nada, não adiantou nada quem ganhou fui eu. Ai, que coisa gostosa ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada a você. E eu quero também aproveitar e chamar a nossa convidada Mariana Abreu, que é líder de crescimento do Spotify e atua há 10 anos no mercado da música. Por quase 9 anos trabalhou na Sony Music, passando por áreas como operações digitais, vendas digitais e business intelligence. A área que ela criou praticamente do zero, com o objetivo de gerar insights baseados em dados de consumo da música para toda gravadora. Eu quero aproveitar aqui também e dizer que a gente está falando sobre música, sobre o poder da mensagem da música. Mas para que essas músicas e essas mensagens cheguem aos nossos ouvidos, é preciso um batalhão de gente lá no backstage. E a gente precisa dar uma salva de palmas para todas essas pessoas que fazem um trabalho incansável. Para que essas músicas que transformarão e transformam as nossas vidas, cheguem aos nossos ouvidos. Então, olha, parabéns. Obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada a vocês. Não vejo a hora. E vamos falar então de empoderamento feminino. Já vou começar aqui. Pá! Priscila Alcântara. Você que está agora mais no meio do pop, tem alguma diva que te faz fazer assim? Ai, agora eu tenho um girl power. Eu ouvi essa mulher, agora eu estou aqui, ó. A Beyoncé. Óbvio. Quando eu tinha seis anos de idade, eu vi pela primeira vez um DVD do Destiny's Child. Com seis anos de idade. E eu lembro quem me apresentou onde eu estava e tal. Foi a Kátia, que era a dona da escola de música que me patrocinou, assim. Que mais investiu em mim. Antes de televisão, antes de tudo. Eu lembro que ela tinha vários DVDs na casa dela e eu adorava dormir na casa dela. E aí, um dia ela colocou Destiny's Child para eu ver. E aí, eu lembro que eu fiquei assim, fascinada. E eu falei, eu vou ser isso aí que elas são. Eu vou ser isso aí. Eu vou ser isso tudo. E aí, eu lembro que desde então, assim, eu observo tudo. Todo passo de Beyoncé, eu observo. Eu falo que ela foi a minha grande escola de performance, de desenvolvimento vocal. Eu estudei muito a minha vida inteira. Mas no canto, na vida artística, observar é uma grande escola. E eu sempre observei Beyoncé. Sempre observei Beyoncé. Até hoje, obviamente. Minha primeira tatuagem foi uma música dela. Aí tem aquela parte de Tieti, que é óbvio que eu tenho, né? Fui em show dela no Brasil. Comprei ingresso dela no Rock in Rio, sabendo que eu não ia. Mas só para ter o ingresso com o nome dela. Louca, maluca. Só para ter o ingresso com o nome dela. Eu sou alucinada. Tudo que você me perguntar de Beyoncé, eu sei. Todos os arranjos de todos os DVDs. E assim, é um dos maiores exemplos que a gente tem de uma mulher dentro da indústria. E de como se reinventar, revolucionar, se estabelecer. Olha, e para você que está se perguntando às vezes. Mas o que é o empoderamento feminino? Para você ter uma ideia, o empoderamento feminino foi se construindo ao longo das décadas. Na busca por direitos e respeito por parte das mulheres. Segundo o dicionário, empoderar-se é, abre aspas. A ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre a sua própria vida. Ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Fecha aspas. O mesmo significado pode ser lido em outras partes do mundo. Como o Instituto Europeu de Igualdade de Gênero contribui. Abre aspas. Processo pelos quais as mulheres ganham poder e controlam suas próprias vidas. E tem capacidade de fazer escolhas estratégicas. Fecha aspas. Em muitos países, estudar, votar e abrir uma conta em um banco, pasmem, é ainda apenas uma realidade para os homens. Por isso, a música pode ser um meio de inspiração, libertação, impulso e projeção para mulheres que queiram seguir seus próprios destinos. Então, olha, falei daqui, falo daqui agora. Vamos lá. Qual é a diva e suas experiências de empoderamento com essas mulheres, essas divas pops internacionais? Nossa, é muito difícil dar uma resposta para uma pessoa só, né? Não, pode ser mais de uma. Mas, assim, pensando, eu acho que na adolescência eu passei muito por uma questão do tipo... Eu acho que eu não me via como uma mulher padrão. E aí, eu lembro que eu adorava pop, eu sempre gostei de música. E quando a Pinky apareceu, com toda a questão dela, uma coisa mais esportista, uma coisa diferente, assim, acho que da média, assim, de mulheres, da música pop. Naquela época, eu me identifiquei, assim. Eu falei, gente, adoro ouvir a música dela, Don't Let Me Get Me, mil vezes. Tipo, ai, eu acho que eu também passei por esse processo, até chegar ao empoderamento, de reconhecer minhas fraquezas e coisas, assim. Tipo, olha, não sei se estou me sentindo bem no meu corpo, no padrão. Acho que eu não sigo um padrão de beleza e tudo mais. Mas, aí, veio a fase Pink, depois, ela mesma, como cantora, né? E como desenvolvimento da carreira, começa a ter letras mais... Eu me aceito, eu me vejo como eu sou. E aí, eu acho que eu acompanhei muito isso. E isso que é legal da música pop, né? Porque eu acho que a gente... É como um espelho, assim. Então, eu ia ouvindo aquilo e me vendo ali, me vendo nessa... Como uma mulher que gostava de esporte, que gostava de aventura, que tocava instrumento, que tinha toda essa questão... Esse poder aqui dentro, assim, quando a gente está na adolescência, que ele está só sendo construído até o momento que ele vai explodir. Aí, vem o Abioncê, vem todas essas divas aí que externalizam muito isso, né? Então, a Pink, para mim, acho que é uma grande diva, uma grande inspiração. E chega ao ponto de... Hoje, sabemos que nunca mais pedir desculpas por ser quem se é. Nunca mais. Exatamente. E, Carol, pulando para você. O que você acha? Por que essas divas têm esse poder de transformar e de empoderar as outras? Elas se empoderam e, por osmose, acabam empoderando? Como é esse processo? Acaba acontecendo da forma, igual a gente já falou algumas vezes aqui, o lance da identificação. Que faz parte da estrutura. Somos seres sociais. Então, automaticamente, existe um ímpeto de pertencimento. Então, quando elas trazem isso, elas trazem essa possibilidade. E aí, isso vem de um outro lugar que vem do aquilombamento. E aí, dentro do que tange a psicologia preta, esse pertencimento vem de se aquilombar. Igual aos quilombos, você tem um ponto ali e eu preciso sair desse lugar, mas eu não posso, eu não vou sozinho, não faz sentido. Então, tá, vou deixar geral aqui, vou lá. Falou, galera. Não. Então, o se aquilombar, esse pertencimento, quando elas trazem isso, claro que não na mesma lógica. Aliás, é sim na mesma lógica, mas não na mesma vivência do aquilombamento, mas é a mesma linha. Então, a partir do momento que elas trazem isso, elas fazem automaticamente, igual a gente estava aqui brincando, né? Os fandom já estão aqui, já estão muito nervosos. E não é à toa que existe fandom, não é só por conta da estética, é por conta desse se aquilombar. Então, possivelmente não que cada indivíduo é um universo, certo? Mas, em algum momento, alguma coisa minha comunga com a sua, comunga com a dela, comunga com a dele. Então, é isso que faz aquilombar, o que tem um ponto específico. Então, quando elas fazem, quando elas trazem essa de Beyoncé, e eu trago a questão do aquilombamento, eu vou deixar bem claro, que não é sobre a lógica da, enfim, escravagista, mas da lógica funcional do que é se aquilombar. O ser humano... Do pertencimento. Do pertencimento. Do agrupamento, né? Oi? O agrupamento. O agrupamento, exatamente. Só que quando a gente fala de agrupamento, o agrupamento é como se fosse um montante de coisas, né? Ou de pessoas, igual, tem muitas pessoas aqui, isso daqui agora, apesar de estar incrível, é um agrupamento. Aham. Não necessariamente eu me conecto com absolutamente todas as pessoas que estão aqui. E quando a gente fala de se conectar e de se aquilombar, não é tipo, ah, então todo mundo é lindo, perfeito, eu amo todas as pessoas aqui. Não, é entender a existência dela, a partir da minha existência, do que é o fenômeno da vida dela e o que é o fenômeno da minha vida. Então, esse sentido, quando elas cantam, quando o Pink traz, quando o Bion, enfim, é sobre essa proximidade. Por isso que a gente se identifica. Por isso que a gente tem esse poder, a gente estava falando da energia, da música e de saúde mental, vem desse lugar. Então, se eu vejo ali algo, eu quero para aquele algo ali. Então, vem muito desse espaço de se aquilombar e de se sentir pertencente contra o movimento natural de seres sociais. Eu quero aproveitar já e perguntar para vocês três, as mulheres, porque eu acho que também essa questão da... Eu pego muito do que a Priscila falou, do, ah, eu quero ser isso. Porque eu acho que, às vezes, num mundo que muitas mulheres, como a gente falou, tem lugares que não podem votar, não podem abrir conta em banco. Quando ouvem esses tipos de música, não é nem a questão de... Elas podem... Finalmente, ela pode falar assim, eu não sabia que eu podia fazer isso. Isso. Eu não sabia. Ah, então agora eu vou. É mais ou menos isso também. Com certeza. Acho que é a questão da gente se ver, né? E quando a gente se vê no outro, a gente também enxerga outras possibilidades, né? Que, às vezes, a gente tem uma visão limitada sobre nós mesmos. E, às vezes, a gente precisa de alguém de fora para ampliar a nossa visão. E, às vezes, a gente tendo essa capacidade de se ver no outro, a gente tem essa oportunidade de receber uma visão ampliada a partir da existência do outro. que é toda a parada de inspiração, de incentivo, né? Então, eu, quando olho para outras mulheres, eu me sinto muito incentivada, motivada, com visão ampliada, realmente. E observando todas essas grandes mulheres, assim, não só na vida artística, mas na vida pessoal também, eu olho e falo, olha, se ela chegou lá, eu também posso. Se ela abriu esse caminho, ela também me convida para passar por ele. E, se ela abriu esse caminho, que outros caminhos eu também posso abrir para outras? Então, acho que vira uma cadeia, assim, né? É como se fosse uma pedra jogada no mar que vai ecoando cada vez mais longe, né? É, eu acho que a beleza é essa. É a gente olhar a existência do outro e entender outras possibilidades e ter a nossa visão ampliada. Acho que foi muito essa influência que essas grandes divas tiveram na minha vida. Eu era só uma criança com um sonho. Eu sempre tive o sonho de cantar. Eu sempre falei, você é cantora, você é cantora. Mas, quando eu olhava para elas, eu via que era possível. Possível. Eu já saía do campo da imaginação e era algo materializado. Então, eu pensava e via, enxergava. Ela abriu um caminho e conseguiu tornar esse sonho realidade. Então, eu também posso. E não é à toa que eu me tornei o que eu falei que eu ia ser quando era criança, né? Exatamente. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E vocês? O início de um sonho deu tudo certo. Eu acho que também, nesse processo, tem a gente descobrir que características que naturalmente são aceitáveis como características masculinas são de todos nós, né? São características que estão ali. E eu posso nascer uma pessoa mais corajosa, mais forte, mais... E isso, né? Você se empoderar e você entender que isso faz parte ali também da sua formação, da sua personalidade, né? E não deixar isso muito... Ah, não. Isso aí não é coisa de mulher. Ou eu acho que as divas do pop vêm para mostrar isso. Não, eu sou corajosa. Eu sou insegura, como qualquer um é também. Então, eu tenho meus momentos de fossa e de felicidade, de autoestima. Então, é a gente entender que essa montanha russa da vida ela faz parte para todo mundo. E vamos pegar isso como algo potente, né? E não deixar aquilo ali de lado. Então, com certeza, assim, ouvir as divas faz com que a gente entenda, como a Priscila falou, que isso também pode encaixar na nossa vida. Não é só algo que está lá distante. Olha, e por falar em narrativa, Flávio, eu queria que você me falasse sobre essas questões de narrativas, de empoderamento feminino nas músicas das divas pop. Como tem sido ao longo dos últimos anos? O que está mudando? Primeiramente, é muito importante para mim como homem estar em uma roda de conversa com mulheres tão brilhantes. E quando eu penso na evolução da musicalidade pop, quando eu criei o PopLine, fui lá em 2006, fazendo um paralelo, voltando para a década passada, a gente lembra da Pink, né? A Pink, quando você fala Don't Let Me Get Me, é uma música de 2002. E na letra ela fala que o LA lá, que era o LA Raid, que era o IR, o diretor artístico da gravadora, falava para ela, olha, você pode ser uma popstar, mas tudo o que você precisa fazer é mudar o que você é. E ela fala na mesma letra da música que está cansado de ser comparada com a Britney. Então, é uma letra que tem essa relevância para a gente trazer aqui e entender, né, como é que a Pink conseguiu lá atrás trazer isso para a sua musicalidade. E hoje a gente consegue aí enxergar ela tendo uma carreira ainda muito relevante em um mercado que a gente sabe a dificuldade para as mulheres acima dos 40 anos conseguirem estar no mainstream, conseguirem fazer turnês globais. e no paralelo disso a gente vê homens, enfim, várias bandas de rock que estão aí com o mesmo repertório há mais de 20 anos lotando estádios. Então, não dá para abafar, não, a gente tem que abafar mesmo isso e são nessas oportunidades. Abra mesmo, não, a gente tem que falar porque a gente sabe que a gente está tendo oportunidade de mudar um pouco, de mudar não um pouco, de mudar muito esse cenário, é criar mais perspectiva para as mulheres na música. Então, quando a gente traz um tema como esse de ponderamento feminino e falando sobre divas pop, é muito importante a gente ter esse entendimento de que a nível global, não é uma questão aqui do nosso mercado brasileiro, mas a nível global é cada vez mais difícil para as cantoras pop conseguirem manterem uma carreira longa sem precisar ficar se recriando o tempo inteiro. que a gente traz esse ponto, acho que é importante a gente falar. Opa, e como é importante. E a Loi, eu queria que você desse algumas referências clássicas de músicas e clipes dessas divas pop que falam sobre empoderamento feminino. Eu acho que o Flávio estava falando agora sobre Pink, Stupid Girls lá nos idos de 2016. Ah, verdade. Ele ganhou um total, um significado diferente hoje em dia, né? Quando a gente olha, a gente vê um recorte da realidade que hoje em dia não se pode fazer aquilo ali, mas a própria Pink, ela conseguiu se reinventar e ela usa aquilo ali como referência para poder criar novas narrativas para si. Então é importante você honrar seu passado, obviamente você abraçar aquilo ali que foi de fato uma era na sua vida, mas não esquecer que os discursos mudaram, a sociedade evoluiu e os discursos e as pautas estão diferentes, né? E aí alguns outros tem Alicia Keys com Girl on Fire que ressignificou o empoderamento feminino ali, tipo, porque ela traz a imagem daquela mulher que é conhecida como a mulher branca dos anos 40, tipo, fazendo aquele movimento de força com a bandana. E logo depois de Girl on Fire, Alicia Keys ressignificou, né? O uso da maquiagem pelas mulheres e foi um momento da carreira dela que ela estava ali assumindo, né? A bancada de um reality show que era a TV aberta. Então imagina como um artista pop e você falar que não vai utilizar maquiagem sendo que você está no ar na TV aberta. Então, eu acho que a Alicia teve esse papel também revolucionário, assim, dessa última década. E já que a gente está falando de Beyoncé, como não lembrar de Fire Were A Boy, né? Que ela fala da perspectiva feminina. Se ela fosse um homem, tipo, o que seria diferente na vida dela, né? Então é importante ver, assim, tipo... De fato, você falou uma coisa muito importante, tipo, cantoras que são mais velhas. A gente só tem ageísmo na música pop. Como que a gente vai ver isso daqui a um tempo? Como que a geração que está consumindo música pop atualmente vai ver uma carreira da Priscila Alcântara daqui a 20 anos? Exato. Mas eu vou voltar para vocês três, porque eu acho que talvez seja importantíssimo para quem estiver assistindo, especialmente as mulheres, empoderar-se. Vou começar com o Carol. Empoderar-se. Para quem não entende o que fazer, como fazer, o que você pode falar sobre? Quando eu penso em empoderamento, eu sempre falo sobre a questão da representatividade. Porque tudo é cíclico, são eras, né? Então teve a era onde não existia representatividade, enfim. Então teve a representatividade que é e foi superimportante, só que é importante pensar também no próximo passo. Então quando a gente pensa em empoderamento, a fase da representatividade, bacana. Tem pessoas ali, tem alguém ali que faz algo. mas você se empoderar de fato é você fazer daquilo uma constância. Então pensar no empoderamento enquanto algo que vem de um outro lugar e que, como eu não empodero? Aí você pensa, o que eu vou fazer? O pozinho de pirlipimpi que a gente estava falando antes? Não tem. Então tem a ver com o que você consome de cultura, tem a ver com seus afetos, tem a ver com tudo, tem a ver com o que te cerca. Então assim, é o mesmo ponto de quero me empoderar, mas aí a gente volta na máxima do pertencimento. Como que eu vou me empoderar olhando para o lado e não vendo nada, não me vendo? Não me conectando com nada. Não me conectando, não olhando o famoso espelho. Então pensar no empoderamento também como algo que é para ser construído. Então assim, com quem eu divido meu afeto, com quem eu divido meu cuidado, o que eu consumo, quem eu sigo na rede social, que música que eu estou ouvindo, como eu estou ouvindo. Então pensar no empoderamento como uma prática. Porque a prática não leva à perfeição, a prática leva à prática. Então entender que isso é algo a ser reverberado até o fim dos dias. Não tem o empoderamento. Hoje estou empoderada porque amanhã é outro dia. A gente sabe como é que é, gente. Tem um dia que a gente está aqui tranquila e o outro dia pô, olha isso aqui. Você mentiu para mim, né? Não dá para ficar sem maquiagem, vou ter que passar uma make. Então assim, tem todo esse ponto de crescimento do empoderamento e as ferramentas comuns. Não precisa ser algo megalomaníaco, né? É só você se perceber que as coisas começam a fluir de uma forma o empoderamento fluir de um lado mais orgânico e saudável. Olha, mais uma vez eu falo que o papo está maravilhoso e eu sei que enquanto homem gay eu não tenho nem o direito nem a sabedoria de vivência para falar sobre empoderamento feminino. Mas como texto de encerramento do bloco, eu gostaria de falar exatamente para o sexo oposto. Para todos os homens que estiverem assistindo fica a questão e a reflexão. Será que você trata as mulheres do seu convívio em igualdade? Você quer que elas sejam plenas? Será que você trata as mulheres de dentro da sua casa igual você trata as mulheres fora da sua casa no seu trabalho, na rua, em qualquer ambiente social que você vá? Então que você leve essa reflexão para a sua vida porque querendo ou não enquanto homem você pode não entender o que é o empoderamento feminino mas você pode e muito fazer do mundo um lugar mais igualitário para ambos os sexos.